Essa é uma ferramenta que se usa, o credenciar, que se usa bastante em empresas, em administração, que está ligada à melhoria contínua. Essa é a primeira coisa, você tem que localizar os problemas, os problemas, planejar, depois fazer o plano, depois conferir se aquilo funciona e depois fazer a ação. Então, a lógica da consultoria trabalha muito esse ciclo, que é planejar, fazer, checar e agir. Então, localizar os problemas, estabelecer plano de ação, executar o plano, colocar o plano na prática, eficácia é atingir o objetivo que estava proposto e aí fazer a correção ou colocar essa lógica em uma padronização para isso ser replicado de maneira contínua. Então, a lógica do consultor é, antes de tudo, entender como funciona. Cada situação tem uma situação, então existe uma resposta única para todas as questões. E sempre pensando em entender o que está acontecendo e melhoria contínua do processo. Se você usar essas duas lógicas dentro do programa TMI, vai te ajudar muito a atingir o objetivo de aprender, a visão prática do negócio e, assim, vender para potenciar os clientes que você vai ter contato via programa. Vamos lá. Então, o que acontece com o outro programa TMI? Só para fazer um overview do que a gente costuma ver. Tem muita dúvida de cliente com respeito ao processo. Então, normalmente são perguntas curtas e perguntas sobre o processo ligado tanto à importação quanto à exportação. Então, vou mostrar para vocês algumas perguntas básicas para vocês entenderem e o que se espera de vocês como TMI dentro da consultoria que a gente está colocando para vocês. Então, muitas perguntas relacionadas à importação e exportação. A maioria do pessoal que faz pergunta já tem empresa, ou empresa que já importa, exporta, ou que quer iniciar o processo de importação e exportação. Está certo? Então, é só reforçar. Então, quando você for responder, você entender o que o cliente quer, uma visão de toda, não só focar naquela pergunta. Entender o contexto para poder ter respostas assim que atendem a questão do cliente. Outro reforço, né? Pensamos já com a cabeça do consultor, né? Então, basta ter conhecimento. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Então, é até autoconhecimento e usá-lo de maneira correta para que o cliente seja bem atendido e com isso você tem aí, você vê, mérito, pontos junto ao cliente e certamente ser mais procurado em matéria de consultoria ou até com mais oportunidade de emprego. Então, a pergunta que a gente costuma ter lá, foi uma pergunta real, que eu peguei lá do caso recente. O cliente fez a seguinte pergunta. Gostei de saber como faço para começar a importar da China para a revenda. Qual é o passo para conseguir realizar esse procedimento? Temos muitas perguntas, eu acho que talvez de 100 perguntas, eu acho que 70% da 100 é mais importação. O pessoal tem mais dúvida com respeito a importação e exportação. A importação causa muita dúvida, o pessoal acha que é uma caixa preta, tem dificuldade. Então, se você tiver bom conhecimento prático para ajudar esse cliente, certamente pode ser potencial que você possa atender. Então, qual é a dúvida do cliente? Como faço para começar a importar da China? Qual é o passo para conseguir realizar esse procedimento? Então, aparentemente, esse cliente nunca fez importação, sabe muito pouco sobre importação e quer usar a Yara Blatomets para iniciar a maneira correta e o processo de importação. Então, vamos lá.